Música Aê, cês que diram tá ligado, o pé tá de volta, carra Eu pego o pico, ah ah, eu pego o pico Eu pego o pico, ah ah, eu pego o pico Hoje, 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 nós tá malvadão Só de olhar pra sua cara, eu já sei qual a sua intenção Todas elas sabem que nós metemos gostos Eu sento na pica, ela quer de novo, eu sento na barra, ela quer de novo Eu sento na pica, ela quer de novo, eu sento na pica, ela quer de novo Eu sento na pica, ela quer de novo, eu sento na barra, ela quer de novo Eu pego o pico, ah ah, eu pego o pico, ah ah Eu pego o pico, ah ah, eu pego o pico, ah ah Eu pego o pico, ah ah, eu pego o pico, ah ah Eu pego o pico, ah ah, eu pego o pico, ah ah Eu pego o pico, ah ah, eu pego o pico, ah ah Eu pego o pico, ah ah, eu pego o pico, ah ah Eu pego o pico, ah ah, eu pego o pico, ah ah Eu pego o pico, ah ah, eu pego o pico, ah ah Eu pego o pico, ah ah, eu pego o pico, ah ah O moleque estourou, é nesse pautelo O moleque estourou o teganismo Ela tá bolada e sabe que o nói não presta Até as duas amigas já quer me jogar boneca Vai! Ela tá bolada e sabe que o nói não presta Até as duas amigas já quer me jogar boneca Da pra mim coloca de novo e se travar DJ, bê esse carro aí, tu mó das burras Pega a visão, pega a visão, que os moleque tá gigante Vai na minha chão, busca o número um da eletrofuck Oi pego pica, oi pego pica, oi pego pica, oi pego pica Hoje nós não te chuc, hoje nós tá mal batão Só de olhar pra sua cara, eu já sei qual a sua intenção Todas elas sabem que nós metemos gostos Mas sento na pica, lo que é de novo, sento na vara, lo que é de novo Sento na pica, lo que é de novo, faz mais Sento na pica, lo que é de novo, sento na vara, lo que é de novo Pega a visão, pega a visão, e se liga nesse flow É nesse portão, um moleque que estoura Pega a visão, sento na pica, lo que é de novo Pega a visão, pega a visão, e se liga nesse flow É nesse portão, um moleque que estoura É nesse portão, um moleque que estoura Pega a visão, ah, ah, ah DGBS e carrai Pega a visão, ah, 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 cê é o tempo